E o presidente Rodolfo Landim tomou uma decisão que vai deixar muita gente feliz da vida. E eu vou trazer a negativa feita ao rubro negro, além do sorteio confirmado pela entidade máxima do futebol. Sejam bem-vindos, canal Gustavo Henrique dando choque. Vem comigo, Nação Rubro Negra, chegar com tudo, porque aqui tem muita, mas muita informação para você que me acompanha, para você que está atento, para você que está ligado. Já acionou o sino da notificação para todos os vídeos? Já se inscreveu aqui embaixo no botãozinho vermelho? Ah, então vem comigo, Nação Rubro Negra, vem comigo, porque tem muita coisa para a gente falar por aqui. Tem muito detalhe bom aí para a gente conversar a partir de agora, aqui no meu, no seu, no nosso canal. Então, vem comigo. Olha só. Você, torcedor rubro negro, por favor, não caia nessa historinha que eu já estou vendo as pessoas falando por aí. A imprensa destacando, internacional não vence a oito jogos no brasileiro e que não sei mais o que, PNPP. Gente, é jogo duro. É jogo decisivo. Não me venham com historinha que o Inter é isso, que o Inter é aquilo e que vai acontecer. Não vai acontecer nada. O que vai acontecer é jogo duro. Ah, mas tem jogo de volta, Libertadores, vão mandar time misto. Gente, não existe mais isso no futebol brasileiro. Não caiam nessa esparrela. Por favor, não caiam nessa conversinha afiada, gente. Não caiam. Porque isso aí é história para boi contar. Então, assim, eu vou ser muito sincero para vocês. Independente do retrospecto, independente do retrospecto, vai ser jogo duro. Vai ser pedrada. Vocês podem ter certeza disso que eu estou falando para vocês. Podem ter certeza disso que eu estou falando para vocês. Não acreditem em jogo fácil. Acreditem, sim, em uma partida equilibrada, num jogo difícil, num jogo duro. Então, assim, essa é a situação que eu trago para vocês. Esse é o lance. Então, cena dos próximos capítulos. Vamos torcer para que tudo dê certo. Eu continuo falando sobre o Flamengo e agora vou falar sobre a decisão da CBF. que eu vou dizer para vocês. Pô, eu estava ansioso. Estava aguardando por esse momento há muito tempo. O sorteio oficial da Copa do Brasil está confirmado. Vai acontecer na próxima segunda-feira, na sede da entidade, uma hora da tarde. Essa aí é a expectativa. Eu vou dizer para vocês. Essa aí... Eu estou pensando em levar medalha e tudo mais. Estou pensando sem brincadeira. Estou pensando em subir um vídeo de lá nove horas da manhã, na porta da CBF, já com minha medalha em risco. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. O negócio é complicado, hein? O negócio é difícil. Não vai ser fácil, não. Não vai ser fácil para ninguém. É realmente um momento daqueles que eu vou ser sincero. Você fica naquela adrenalina. Você fica naquela... Naquela angústia. De torcer para que tudo possa dar certo. Eu considero de fundamental importância para o título do Flamengo o jogo de volta a ser no Rio de Janeiro. E eu digo isso para vocês. É muito fácil explicar por quê. Eu digo isso para vocês porque é um momento difícil. É um momento em que jogar em casa faz a diferença. Vocês viram o jogo do Grêmio. O Grêmio meteu pressão no Flamengo. Mas só que a pressão da nossa torcida foi maior ainda. E ajudou o Flamengo a conseguir o resultado positivo. Então vocês não tenham dúvida de jogo difícil, de jogo duro, de jogo disputado à Vera. Então o Flamengo precisa estar ligado. O Flamengo precisa estar muito atento a tudo que vai acontecer. Não pode dar mole. Não pode dar mole. E para mim, decidir o segundo jogo no Morumbi, legal. Ossos do ofício. Vamos jogar. Fomos campeões brasileiros no Morumbi há pouco tempo. Mas, para mim, é evidente que o adversário tem um certo tipo de benefício de decidir o jogo dele em casa. Isso, para mim, está claríssimo. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar. Então, assim, nós vamos aguardar. São partidas equilibradas. Eu não tenho dúvida de jogos disputados, jogos duros. Eu não tenho dúvida disso. E vou torcer bastante para que tudo possa dar certo. Vou estar lá firme e forte. Nós vamos estar ligados. Vamos estar atentos. E vamos para cima, nação rubro-neiga. Vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. E essa Copa do Brasil está chegando. E está chegando é pesada. Olha aqui. Deixa eu falar para vocês uma coisa importante aqui. Deixa eu contar para vocês uma história importante. O Flamengo já sabe que não vai poder contar com o Maracanã. Aí, fez uma consulta ao Corinthians. O Corinthians negou o pedido do Flamengo, alegando problemas técnicos no gramado. Segundo o Corinthians, o Corinthians está vivendo momentos decisivos, que todos consideram decisivos e que ter um jogo poderia complicar. Eu acho que o Corinthians podia ter empastado. Mas, enfim, aí também não dá aqui para fazer um juízo de valor porque um rival fechou a porta na tua cara. Porque lá, vocês sabem como é, né, gente? Lá, a logística já estava pronta. A concentração do Flamengo em São Paulo, em Guarulhos, é muito perto da arena. São cerca de 20 minutos com o batedor. Então, lá a gente já tinha todo um aparato pronto. Sem o estádio do Corinthians... É por isso que eu falei que a decisão do Landim ia deixar muita gente feliz. Sem o estádio do Corinthians... O Cléber Andrade, em Cariacica, foi o escolhido pela direção do Flamengo. Então, eu já trago para vocês informação de agora que eu estou trazendo para vocês. Flamengo e Atlético Paranaense, dia 13, em Cariacica. É a casa do Flamengo recebendo o Rubro Negro por esse jogo tão importante de campeonato brasileiro. Por que tão importante? Porque, para mim, agora o Flamengo vai viver decisões seguidas, consecutivas. Então, a gente não pode dar mole. Temos que ficar atentos, temos que ficar ligados e fazer o jogo das nossas vidas. Não tem essa história de correr. Não tem essa, gente. É agora ou nunca. É uma decisão a cada rodada. Não tenho dúvida que o adversário balança se vê o Flamengo arrancar no campeonato brasileiro. Vamos fazer um teste? Bota mais cinco vitórias seguidas, quatro vitórias seguidas para o Flamengo no Brasileirão. Para vocês verem o que vai acontecer. Bota aí! Quatro vitórias seguidas do Mengão no Brasileirão. Vamos arrebentar, pô. Vamos explodir. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho mesmo. Então, assim, vamos com muita garra, vamos com muita determinação, consciência, recuperando os jogadores, semanas inteiras de trabalho. A decisão da Copa do Brasil está distante. Dá para dar o gás, dá para ir com tudo. Isso aqui é Flamengo. A hora é essa. Vambora, nação rubro-negra. O momento é esse. Momento especial. E nós vamos vivê-lo. Tamo juntos. A qualquer momento eu volto. Tanto choque!